A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Que é pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Que é pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Que é pra você ter certeza Que é pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Ao vivo Ao vivo em Mungu, Piauí Música Música